E aí galera do YouTube ó, vendo o oco do piso hein, o ladrileiro, o azulejista, restaurador. Tira todo o rejunte, ó, com o raspador, a massa podre ó, não pegou bem nos cantos. Aspira, no capricha. Agora vai dar uma esquentadinha com o maçarico. Dá umas pancadas com a tela de borracha, tá solta. A vibração da espátula vai descolando. Com calma. A peça saiu inteira. A massa podre. Eu aproveito o mesmo piso. Saiu a argamassa e a parte de contrapiso. Contrapiso não tava bem firme não. Tava pobre de cimento. A outra ele recuperou também a cerâmica. Limpeza pra rebaixar. A aplicação de argamassa de boa qualidade, tipo C3, né. Ainda semeou ainda um pouco de pó de cimento. Colocando as cruzetinhas. Agora é um rejunte, né. Rejunte de praxe aí. Tradicional, limpeza. Bacana, novo. E aí... Comprei.